O que é a barragem do Azibo? Meus amigos, agora a chegar à barragem do Azibo, da albufeira mais bonita do nosso país. Ali para o lado esquerdo é famosa aldeia dos Caretos de Pudence também. E vou tentar mostrar-vos aqui a barragem toda, os locais mais interessantes. É provável que seja muita gente, mas vamos ver o que é que se consegue. Isto é lindíssimo, se passarem por aqui já sabem, vale a pena. Cá está, não sei se conseguem ver ao fundo já. Tem uma primeira parte já ali à frente, já dá para fazer praia, tem areia branca, tem parque de estacionamento, tem caiaques, tem tudo e mais alguma coisa. Eu pessoalmente prefiro isto sem ninguém mais, cada um sabe de si. Isto é lindíssimo, tudo muito bem tratado. A primeira parte que dá para fazer praia é aqui, o tempo está a virar aqui, lá está, tem uma série de diversões na água. Nada de pernoitar aqui pessoal, os camanos gostam muito de pernoitarem tudo e mais alguma coisa. Ora, isto é a primeira parte. Olhem-me só para isto amigos, olhem-me só para isto. Brutal. 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 Podem parar aqui os carros descansados, tem relva para fazer praia. Penso que a praia é vigiada, por isso, cá está isto tudo bem arranjadinho, bem tratado. E é assim que deve ser. Separação de lixo, cá está o pessoal nas merendas. Tudo no relax, à sombra. Já sabem que é a primeira parte. Esplanadas, tudo. Podem vir para aqui passar um dia fantástico. Eu pessoalmente gosto disto sem ninguém, que é difícil. Mas isto sou eu. Agora, vamos para a parte mais central. A parte mais central. Que é ali à frente, é a continuação da mesma estrada onde eu virei agora. Vá está. Muita atenção. Cá está, sempre aqui. Com água. Podem tirar fotografias fantásticas em todo o lado. Aqui ó, nomeadamente aqui à frente. Se pararem aqui, tiram aqui umas fotos muito interessantes. Podem parar à sombra com este indivíduo aqui. Pronto, a primeira parte é ali. A segunda parte é ali à frente. Aqui mais um local que dá para tirar umas fotos para parar. A descansar. É uma praia acessível a todos. É uma coisa importante. Tem muitos locais para fazer piqueniques, mesas, tudo. Cá está a outra parte. É aqui. É aqui a segunda parte mais central. Tem ali praia, tem campos de vôlei, de futebol, de praia, de basquete. Tem tudo, tudo. Não falta nada. Aqui restaurante, aqui do lado direito. Aqui é a parte mais central, tem casas de vento, tem tudo e mais alguma coisa. Aqui é um restaurante bom do lado esquerdo. Bom, esta é a parte central. Também podem parar o carro. Aqui desde aqui em cima até lá em baixo. Podem fazer desporto. Dá para tudo. Aqui mais à frente existia um café aqui em cima. Não sei se ainda se mantém a verde, se não. Aqui do lado direito onde estive agora tem praia, tem tudo e mais alguma coisa. Aqui também podem descer para ver. Mais um acesso. Não sei se dá para virar ali, para a esquerda. Aqui dá para mostrar um bocadinho melhor a barragem. Temos aqui um senhor tão bronzeado como eu. Aqui fica mesmo de frente para a água. Cá está. Mais uma parte. Talvefeira. Relva. Ali para a frente só. Antes dava para andar de carro até ali à frente. Mas agora ainda bem. Só dá para ir. Mais uma das partes. Este café aqui pelo menos está abandonado. Ou vai ser reaberto. Não sei. Continuando. Para mim a parte que eu gosto mais é esta aqui, a terceira. E que eu recomendo. Tem parque de merendas. Tem uma encostazinha. Tem uma paisagem incrível para tirar umas fotos. Fazer uns vídeos. Tem um azivo solar boat. Tem um cair. Tem um cair onde podem mergulhar. Tem. E para mim é a parte mais sossegada. É a parte mais sossegada. Mais interessante. E aqui é a natureza pura, meus amigos, por isso nada de sujar, nada de deixar o lixo, cuidem, isto não é um capricho, é uma obrigação de todos nós. Ora bem, ali à frente é uma aldeia que se chama Santa Cumbinha, que é muito bonita, então agora aqui viram à direita, se forem para ali, para o lado esquerdo, vão para a tal aldeia de Santa Cumbinha, para aqui, para mim, é a parte mais bonita do Azibo, é esta aqui, onde conseguem ter uma panorâmica quase total, praticamente total do Talbofeira do Azibo, e aqui isto ainda tem água mais para ali, para o lado esquerdo, que está além daquele lado, não dá para ver. Espero que dê para parar ali à frente, que é um local onde dá para tirar umas fotos, que eu costumo parar sempre, ali à frente tem uma rocha, espero que dê para parar lá, para vos mostrar, cá está, amigos, olhem só para isto, olhem só para isto, olhem só para esta paisagem incrível, paisagem incrível. Ah, é aqui, olha, é aqui mesmo, estão a ver esta rocha aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, que eu vos vou mostrar aqui a panorâmica, incrível, aqui, se quiserem ter umas fotos, incríveis, é aqui, olhem só para isto, dá para tirar aqui umas fotos, para fazer umas filmagens, incríveis, oi, incríveis, olhem só para isto, para mim, ali ao fundo, Parque Merenda, estão a ver o caixa ao fundo, tem os barcos solares, cá está, a verdadeira, verdadeira, albufeira do Azibo é esta, para mim, não há melhor que isto, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui umas fotos, espetacular, espetacular, estela móvel, farei aqui uma filmagem, deste local, que eu quase sempre que venho aqui, paro, e tiro, e tiro fotos, ou faço uma filmagem, esta é mais uma das vezes, Meus amigos, cá estou eu, agora a filmar-me a mim próprio, albufeira do Azibo, e vamos, vou-vos mostrar como é que se vai até lá em baixo, é só continuar, Atenção que isto é uma descida um bocado ingreme, mas vale a pena, para mim, a parte mais sossegada, mais interessante, a albufeira do Azibo é esta aqui, cuidado aqui nestas curvinhas, lá estão ali os barcos solares, dá para ver aqui um pôr-de-sol incrível, cá está meus amigos, querem melhor que isto? Não me parece que haja, não me parece que exista, olhem-me só para isto, olhem-me só para isto, mas estão a ver isto ainda continua ali para, para a tal aldeia, cá está meus amigos, barragem do Azibo, incrível, 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 para mim é a parte mais favorita, a minha parte favorita é esta, tem uma panorâmica incrível. Pronto, grande abraço, se vierem aqui a macete de cavaleiros, já sabem, grande abraço, mais um bocadinho do Azibo, incrível, para mim esta é a melhor parte do Azibo, mais foscegado, sem confusões, aqui se quiserem tomar banho eu não aconselho muito, é um bocado perigoso, pelo menos, mas vocês é que sabem, se quiserem ir à água é melhor ali onde tem a parte do caixa, mas olhem-me só para esta paisagem, incrível, incrível, bom, agora sim, volta, até Macedo.